Este momento singelo representa um renovar de compromissos com os diários dos direitos humanos na Guiné-Bissau, numa altura em que o país atravessa por um dos períodos mais perturbados de que há memória. A nossa última Assembleia Magna traduz-se igualmente uma expressão clamorosa da vitalidade da nossa democracia interna que, perante circunstâncias adversas, a instituição nunca deixou de dar primazia à transição democrática, visando sempre reforçar a coesão interna e preservar as conquistas. Sinto-me honrado pela minha eleição à presidência de uma das maiores organizações da Guiné-Bissau, da sociedade civil da Guiné-Bissau, que nos últimos anos constitui um epicentro de ativismo direcionado para os valores da democracia e do Estado Direito. Como sempre disse, a minha eleição constitui uma manifestação inequívoca do meu compromisso com a organização pela qual sempre dei o meu melhor em prol do respeito pelos direitos humanos. Aliás, a luta pelos direitos humanos constitui em linhas mestras e limites intransponíveis para a transformação de qualquer sociedade que ameaça a paz, estabilidade e desenvolvimento. Estou seguro que a minha presidência se insera num contexto de veras preocupante, onde os valores pelos quais lutamos se encontram sob ameaça extrema. Gostaria, por esta ocasião, segurar que eu e a minha equipa faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para defender e lutar intransigentemente pela defesa do Estado e do Direito, ou seja, pela restauração do império da lei como condicionante incontornável para o desenvolvimento sustentável, constituindo premissa mínima para a convivência pacífica de qualquer nação. Para o efeito, permitam-me anunciar que no próximo dia 18 de janeiro iremos apresentar publicamente o nosso relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau de 2020 a 2022. Portanto, será uma oportunidade para reafirmar mais uma vez o nosso inabalável compromisso com os direitos humanos, com o Estado e o Direito e a democracia. Minhas senhoras e meus senhores, em face do panorama político-social-econômico-cultural, o meu consulado consistirá em três eixos fundamentais tendentes à consolidação das conquistas alcançadas nos últimos anos. Iremos, logo a partir, dar primazia ao reforço de capacidade institucional da organização, enviando esforços para a mobilização de fundos e apoio institucional. Segundo o eixo, é inerente a internacionalização da Liga de Direitos Humanos para assumir progressivamente um papel de destaque na arena internacional. Finalmente, a minha presidência irá constituir uma ponte para a promoção do consenso e alicerçar pontos de diálogo com o propósito de mitigar os efeitos da polarização política vigente alimentada pelos discursos de ódio que vêm fragmentando cada vez mais a nossa sociedade. Distintos ativistas e defensores de direitos humanos, gostaria de vos assegurar que eu e a minha equipa iremos dar o nosso melhor para preservar os ganhos e as conquistas institucionais e sociais da nossa grande instituição, que a colocam sempre na vanguarda da defesa dos direitos humanos no plano nacional e internacional. Aos nossos incansáveis ativistas dos direitos humanos, que labutam diariamente em contextos extremamente adversos, quero render uma justa homenagem. Aproveito igualmente esta oportunidade para render uma justa homenagem ao Dr. Fernando Gomes e a todos os fundadores desta nossa grande organização pela brilhante ideia que tiveram de fundar ou criar esta organização, hoje incontornável na defesa da democracia e do Estado de Direito da Direitação. Muito obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.rádio.com.br www.radiobantabac.com.br Legenda Adriana Zanotto